Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje é dia. O vídeo que vocês esperaram a semana inteira. Hoje vocês vão saber de todas as novidades aqui do canal. Tudo que vai mudar no canal. Várias notícias, várias coisas novas. E o retorno da saga Minecraft. A segunda temporada será anunciada no meio desse vídeo. Eu não vou falar em qual minuto, que é pra você assistir ele inteirinho. Eu vou contar as novidades, novidades, dar anúncio aqui e emendar com a data oficial do retorno da saga Minecraft. Então roda essa vinheta e se prepara. Vamo lá, galera. Primeiro de tudo, eu quero agradecer do fundo, do fundo do meu coração. A todo mundo que tá aqui nesse canal. 2021 tá sendo um ano meio diferente do que foi 2020. Pela primeira vez a gente tá vendo os canais no mundo inteiro, no YouTube, terem uma certa redução de visualizações. E tá todo mundo meio que tentando entender o fenômeno, né. O que que tá acontecendo e tudo mais. Mas as lives aqui do canal têm feito um sucesso estrondoso. Isso, pra mim, ia ser um motivo de orgulho imenso. Eu não... Eu sou ruim dessa... Eu sou ruim desses momentos, mas eu vou tentar. Hoje, exatamente hoje, nós estamos completando 11 anos de canal. 11 anos. E se manter relevante depois de 11 anos é uma tarefa quase impossível. Quase impossível, é muito difícil. Só pensar quem tava 11 anos atrás no YouTube, né, gente. Tudo muda, é um ciclo sempre, né. As coisas atualizam. Então, inovar depois de 11 anos é muito difícil. E saber que, mais uma vez, a gente tá conseguindo fazer isso aqui no canal, com as lives, com um novo projeto de lives... Pra mim, é um motivo de orgulho imenso. Tem resultado em algumas mudanças, aí de repente surgiu um público mais velho aqui, acompanhando o canal. Tá me deixando muito feliz também, os netossauros. Dá soquinho aqui. Deixa teu soquinho aí, netossauros. E, ao mesmo tempo, tá sendo um tempo de reaprender o que que as pessoas querem assistir, como e tudo mais. Então, eu quero agradecer, do fundo do coração. Falei tudo isso porque eu quero agradecer, do fundo do meu coração. A todo mundo que tá assistindo aos vídeos de 10 horas da manhã e às lives que a gente vem lançando. Então, vamo começar com as mudanças, que vai mudar os negócios aqui, galera. Vai, vai mudar! Em primeiro lugar, muita gente tá ansiosa pro lançamento da nova coleção do canal. Né, essa aqui é uma estampa da velha coleção, não vai voltar, não vai ser vendida mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não sei. Mas a gente vai lançar a nova coleção e agora eu vou dar informações inéditas pra vocês. Em primeiro lugar, serão 15 estampas de camisetas e moletons. E 4 estampas pra roupinha de bebê. Por que roupinha de bebê? Porque, de repente, um público muito grande se formou aqui no canal de pais. Que são pais recentes, inclusive. Tem muito filho do período da pandemia aí, nascendo. A gente achou que seria uma boa experiência testar isso, pra ver se vocês vão gostar. Todas as estampas, todos os produtos vão ser lançados no dia 1º de maio, como eu venho anunciando pra vocês há algum tempo já. Então, essa semana agora... Porque 1º de maio é o próximo sábado. Então, essa semana agora, de segunda a sexta, vai ser uma semana da gente criar expectativa pro lançamento da coleção. Então, todos os dias dessa semana, eu vou revelar 3 estampas por dia que serão vendidas no sábado, serão lançadas no sábado. Então, no vídeo de segunda, terça, quarta, até sexta, 3 estampas todo vídeo. Você vai assistir o vídeo de 10 horas da manhã, porque é o almoço completo com o Felipe Neto. Eu vou revelar 3 estampas em cada vídeo. E as roupinhas de neném, eu vou revelar nas lives. Vai ter live na terça, na quinta e na sexta. Chegou sábado, dia especial. Vai ser o dia em que a gente vai lançar a loja no vídeo de 10 horas da manhã. E nós vamos lançar um vídeo especial de lançamento. Não vai ter live sábado. E nesse vídeo especial, nós nos encontramos, a nossa grande equipe, nossa amada equipe. Exceto a Vi, infelizmente, a Buru, por morar no Espírito Santo. E a Vi, porque foi aniversário de casamento dela. Mas a gente se encontrou, todo mundo fez teste de Covid pra poder se encontrar. A gente se encontrou e gravou um vídeo especial de lançamento da loja. Com todo mundo usando as roupas, fazendo as fotos oficiais pra loja. Ficou muito legal esse vídeo, vocês vão querer assistir com certeza. Então, no sábado, dia 1º, agora, próximo sábado, 10 horas da manhã. O vídeo oficial de lançamento, a equipe reunida e a loja disponível pra vocês comprarem todos os produtos. Então, agora, vem mudanças. Como eu falei, sábado não vai ter live, vai ser o vídeo especial. No domingo, não vai ter vídeo, vai ser uma live. E eu vou fazer uma live no domingo, que vai ser uma live intimista, eu não vou jogar nada. Eu vou ficar conversando com vocês, porque eu tô com saudade de fazer uma live só disso. Da gente interagir, eu vou ler os superchats, o culto, os comentários de maneira geral. Eu vou interagir o máximo possível com vocês e vai ser uma live intimista. Pra gente falar, só conversar, trocar ideia. E aí, chegou o momento. A hora de vocês saberem quando estreia a saga Minecraft. Tô até me aproximando aqui, ó. Seguinte, galera. Essa semana próxima é a última semana em que as lives serão terça, quinta e sexta. Nós vamos mudar os dias das lives. A partir da semana seguinte, depois do lançamento da loja, que vai ser sábado. E no domingo vai ter uma live intimista. As lives serão segunda, quarta e sábado. Segundas e quartas às sete da noite e sábado às três da tarde. Como vocês estão acostumados, né? Então, não é mais terça, quinta e sexta. É segunda, quarta e sábado. E aí, na segunda-feira, a gente vai lançar um vídeo dez horas da manhã. Vai lançar a live sete horas da noite. Vai ser uma live provavelmente de Among Us, alguma coisa legal. E chegou a hora. Rala ralando, tchaaêê! É o seguinte, é isso mesmo. É muito antes do que vocês esperavam. Tem mó galera aí achando, ah, ele vai anunciar o retorno da saga Minecraft pra agosto. Aposto que vai vir, vai iludir a gente. Ah, dia 20 de dezembro, volta. Não. É na terça. Sem ser essa terça agora, a outra. Mais precisamente, no dia 4 de maio. O retorno da saga Minecraft. E aí, fica a promessa pra vocês, é o seguinte. Ao longo da segunda temporada, nós teremos dois episódios por semana. Toda terça e toda sexta. E aí, vai ter algo especial, presta atenção. Presta muita atenção. Na semana do lançamento da saga Minecraft, eu vou lançar o episódio de retorno da segunda temporada. Na terça-feira, dia 4. E vai anotando tudo na tua agenda, tá? Na sexta-feira, que seria o dia do segundo episódio, o segundo episódio vai ser uma live de Minecraft. Onde eu vou derrotar o Ender Dragon decentemente. É isso mesmo. Eu vou enfrentar o Ender Dragon pra valer dessa vez. E a gente vai fazer a live na sexta-feira, às 7 da noite. Vai ser o nosso segundo episódio. E a partir daí, na semana seguinte, terça-sexta Minecraft. O quê que isso vai causar? Também vai causar o retorno da nossa série de vídeos avaliando construções. Eu já quero abrir agora pra vocês. Vamos fazer o primeiro vídeo do ano avaliando as construções de vocês no Minecraft. Já podem mandar, já tá aberto pra mandar. É só vocês construírem, o tema é temático. Segunda temporada da saga Minecraft. Ou seja, o retorno da saga Minecraft no canal. Faça qualquer construção que homenageie a volta da saga. Tire prints maneiros, fotos legais e manda lá. Faça vídeo também, que a gente adora ver vídeo também. Se você puder filmar a tela rapidinho, mostrando a construção. E manda no Twitter para arroba netolab underline. Os melhores, as melhores construções ou mais engraçadas, criativas, bizarras vão ser escolhidas. Eu vou reagir aqui e dar nota, como vocês lembram que eu fiz ano passado, né? Então, voltou avaliando construções aqui! Faça a sua construção já e mande lá no Twitter, arroba netolab underline. Então, gente, caso tenha ficado muito confuso, bota uma agenda aí. Abre a tua agenda que eu vou explicar agora rápido, pra você entender. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã tem vídeo normal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou mostrar três estampas por dia. Pra vocês saberem quais serão as estampas da coleção nova. Sábado, lançamento da loja. Vídeo especial da equipe, a gente fazendo palhaçada no escritório. Fazendo uma loucura, mostrando tudo e abrindo a loja pra vocês oficialmente. Domingo, não tem vídeo, live intimista, eu e vocês. Vídeo normal, live 7 da noite de Among Us. Terça, o retorno da saga Minecraft no dia 4 de maio. Quarta e quinta, vídeo normal. Sexta, live especial, enfrentando o Ender Dragon pra valer, da saga Minecraft às 7 da noite. Anotou tudo? Então, faltou anotar ainda. Por quê? Porque nessa próxima semana agora, tem live terça, quinta e sexta. Lives normais. Vai ter live de Among, vai ter live de Suspects. A gente vai ver qual vai ser o jogo que a gente vai jogar. Nessas lives eu vou revelar as estampas das roupinhas de bebê. E na outra semana, lives segunda, quarta, sexta especial de Minecraft. E sábado. Anotou tudo? É conteúdo padanato, vai ter uma overdose de Felipe Neto. Nas próximas duas semanas, a ideia é que você canse da minha cara. Você vai chegar e falar, meu Deus do céu, eu não aguento mais assistir Felipe Neto, cara. Eu tô virando o Felipe Neto. Essa é a ideia, esse é o propósito. É você tudo ficar, tipo, uuuuh! Muito conteúdo, muita interação, muita coisa legal aqui no canal. Isso é só o começo. E assim, gente, agora falando sério. O que eu quero pedir pra vocês, do fundo do coração... Eu falei isso numa live e eu quero pedir pra vocês que é importante. A segunda temporada da saga Minecraft, eu demorei a lançar, eu demorei a fazer. E eu percebi que eu tava botando muita pressão em cima. Eu tava preocupado. Tipo, eu tenho que fazer uma segunda temporada grandiosa. Sabe, tem que ser construções imensas. Eu tenho que já voltar com o episódio de retorno. Tem que ser um negócio enorme. E aí, eu percebi que não. Porque a saga Minecraft nunca foi isso. O que vocês amaram na saga, na primeira temporada... É que ela sempre foi simples. Tudo bem, as tramas do Mistério Sombrio foram bem elaboradas. Mas, tirando isso, os episódios eram simples. A gente explorando o mundo. Eu fazendo minhas construções, a gente zoando o lance do criativo. Eu fazendo um monte de aventuras pela saga e ponto final. Então, eu decidi que a segunda temporada vai ser na mesma pegada. Então, eu quero pedir pra vocês não esperarem que o retorno, o primeiro episódio... Vai ser um negócio grandioso. Vai ter a lua, vai descer. E vai ter três Mistérios Sombrios. Vai ter nada. Eu vou abrir a nossa saga e eu vou jogar. E essa é a nossa segunda temporada. Vou planejar coisas interessantes? Vou. Mas, na mesma pegada da primeira. É só pra gente não criar falsas expectativas, sabe? Levar lá pra cima, achando que vai vir aí uma produção hollywoodiana. Que não é isso a saga Minecraft. E se eu fizesse isso, eu acho que vocês não iam gostar. Eu ia perder a essência da parada. Então, eu quero voltar com a mesma essência da primeira. E eu quero muito deixar essa dica pra vocês. Cês têm até dia 4 pra reassistir todos os episódios. É, é um desafio. Mas, vai valer a pena. Porque aí cê vai entrar na segunda temporada lembrando de tudo. E eu mesmo vou fazer isso. Eu vou reassistir todos os meus episódios. Pra embarcar na segunda temporada lembrando, fazendo referências. Fazendo piadas em coisas que aconteceram. Porque você já esqueceu da maioria das coisas. Eu também esqueci. É normal a gente esquecer. Então, assiste tudo de novo. Fica esse desafio. E galera, agora a gente basicamente começa 2021. Porque esses primeiros meses são sempre os meses mais mortos do YouTube. Agora falando pra vocês como YouTubers mesmo, né. Pra vocês entenderem. Primeiro trimestre do YouTube é um cocô. É horrível. As pessoas não tão muito dentro do YouTube. Não tem anunciante. O valor que cê ganha despenca. Agora o jogo volta a começar. Então, chegou a hora da gente voltar a ter foco em crescer o número de inscritos do canal. Crescer as visualizações. Mandar pra todo mundo os vídeos aqui do canal. Então, eu preciso de vocês mais do que nunca. Porque depois de 41 milhões de inscritos, é cada vez mais difícil você conseguir crescer. Só que a gente já venceu tantos obstáculos. Eu e vocês. Tem muita gente dizendo que vai ser impossível um canal brasileiro chegar a 50 milhões de inscritos. Canal de YouTuber. Não canal de empresa, canal de YouTuber. Meio que já se criou essa ideia de que... Não parece que nenhum brasileiro vai conseguir chegar nesse patamar de número. O que é normal, a gente tem 200 milhões de brasileiros, né. Mais os portugueses, se somar aí, é uma quantidade bem menor de pessoas que falam português. Então, eu preciso de vocês. Manda o canal. Cria conta pros seus familiares. Ensina eles a usarem o YouTube. Não é criar conta fantasma não, hein. Isso aí eu não quero. Ensina os familiares de vocês a usarem o YouTube. Logados. Cria conta pra eles. Inscreva eles aqui no canal e ensine eles a entrarem no canal e assistirem ao conteúdo. Vamo fazer isso? Quem sabe a gente consegue chegar nos 50. Quem sabe? Só depende de vocês. Então, galera. É isso. Deixa seu like nesse vídeo se você tá feliz com todas as informações que eu dei. E se prepara pro lançamento da loja no dia 1º. E pra volta da saga Minecraft no dia 4. Vai ser muito legal. Eu tô muito ansioso agora que eu tirei a pressão em cima da segunda temporada. Que eu tirei esse piano das costas de querer fazer coisas grandiosas. Eu tô animado, tô feliz e vai ser muito divertido. Valeu, gente. Um beijo grande pra todos. Muito obrigado por vocês estarem ao meu lado. Eu não poderia ser mais grato por vocês estarem aqui até hoje. E eu prometo que a gente ainda tem uma longa história pela frente. Tá bom? Beijo grande e tchau!